Basta um comando pelo celular que o sistema de irrigação entra em funcionamento. Praticidade que favorecia a proliferação de um grande vilão da pecuária. Tinha muito carrapato, tinha umas vacas aí que pareciam uma japa de caba. Tem ainda um problema secundário, que é a tristeza parasitária bovina. Chegava a morrer bezerro? Ah, chegou a perder sim. Chegou a perder, perder. Senão não tem como não perder, porque de 4 a 5 por mês você tratando, você imagina. A gente vai conhecer agora as tecnologias Real H para resolver esses e outros problemas. Há cerca de 8 anos, o pecuarista Luiz Henrique Lissoni vem investindo e aprimorando a sua produção de leite nos 12 hectares do sítio Nossa Senhora de Fátio. Os 100 litros lá do começo da produção passaram para 850 litros por dia, com uma média de 17,5 litros por animal, na grande maioria girolando 3 quartos. 9 hectares são de pastagem irrigadas e 3 hectares de cana. Mas aí vem os desafios, seu Luiz? Aí tem os desafios. Como o nosso é pastejo rotacionado, o desafio maior nosso é o carrapato. E a gente está lutando com carrapato, lutando, vem o carrapato crescendo no gado, vem tristeza, vem as doenças do carrapato e vem o químico, não resolve. Aí é onde que apareceu o pessoal da Real H apresentando os produtos para a gente. Em aproximadamente dois anos e meio de uso do carrapato 100, medicamento homeopático que acaba com as infestações de carrapatos, a realidade e o dia a dia do manejo do Sr. Luiz foi totalmente alterado. Como é que era a realidade da fazenda com relação a isso? A realidade era, o desafio era grande e você vinha com o químico, banho. Quanto e quanto tempo, mais ou menos? De vinte e cinco, de vinte a vinte e cinco dias banho, aí passava mais vinte e cinco produtos de lombo, aqueles produtos fortes e o gado sentia, a bezerrara sentia, era um negócio meio complicado. Chegava a afetar na produção? Ah, cai, estressa o gado, né? Hoje, graças a Deus, com carrapato 100 aí, estamos contentes. Quanto tempo faz que o senhor não banha os seus animais de carrapato? Ah, faz muito tempo. Desde quando eu comecei a usar, já não banho mais. Ou seja, mais de um ano e meio para trás. Mais de um ano e meio para trás. Mas, graças a Deus, o resultado está sendo bem satisfatório. Quanto que era a média de produção das suas vacas lá antes da Real H, na época que o carrapato dominava? Ah, a média era bem baixa. Tinha aí média de 12, 13. Quanto que está hoje que o senhor falou? Hoje está na faixa de 17,5 por vaca. Quer dizer, já aumentou bastante. Graças a Deus. Um dos grandes desafios em casos de infestações de carrapatos, além do problema da própria infestação, que enfraquece os animais, tem ainda um problema secundário, que é a tristeza parasitária bovina. Aqui eles chegaram a perder animal por conta dessa doença. Mas hoje, com o carrapato 100 e com o top vita, esse problema está totalmente controlado. A tristeza parasitária dava problema também? Dá, dava. Dava porque o carrapato tinha muito carrapato, né? Tinha umas vacas aí que pareciam uma jabuticaba. Então, ajudou bastante. Minha tristeza quase zerou. Não vou falar para você que zerou, mas é um número bem significante. E no mês antigamente, quantos animais, assim, mais ou menos, você tinha que socorrer de tristeza parasitária? Olha, nos bezerros, principalmente nos bezerros, tinha que tratar, em média, de 4 a 5 bezerros por mês. Por mês. Por mês. E aí, é aquele negócio, né? Produto químico, você tem que ir atrás de um medicamento, você tem que... É, você tem que correr atrás para não deixar ele vir a óbito, né? E o custo? E o custo lá em cima. Chegava a morrer o bezerro? Ah, chegou a perder, sim. Chegou a perder, perder. Senão, não tem como não perder, porque de 4 a 5 por mês, você tratando, você imagina. Hoje, não. Graças a Deus, melhorou bastante. Não tenha tristeza e o senhor não perde o bezerro. Não, não perde. Graças a Deus, não perde. Vocês estão vendo a bezerrada como é que está? Estão limpinho, ó. Essa bezerrada come o carrapato 100 e o top vida também. Quer dizer, é para controle de carrapato e também para evitar a tristeza parasitária, deixar a bezerrada mais forte, mais tranquila, mais saudável. E não é só o carrapato 100, porque depois dessa história, vieram outros produtos CLH também. Sim, veio mais. Atrás do carrapato 100, veio o saxon, que veio para a mosca, que ajudou muito no controle da mosca, de estábulo. Depois veio o figotonus, que ajudou mais ainda as vacas no fígado. Foi um resultado muito bom. É, uso o dia 100 também e está usando o carrapato 100, o top vida, que é para as bezerras, né? E tem o parasite 100 também. Tem o parasite agora, que a gente começou a introduzir com o carrapato, para ver o resultado aparecer mesmo agora. Então, eu sempre termino com uma pergunta que é chave para nós, que é o que realmente importa. O senhor está satisfeito em ser cliente Real H? Eu estou muito satisfeito. Muito satisfeito com a marca Real H, com o produto e a assistência que a gente tem do pessoal da Real H. Isso é muito importante. Isso daí deixa a gente mais tranquilo. Obrigado.